Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Olha só gente, hoje nós estamos aqui Ali está o Walter Walter pedreiro, está vendo? Nós vamos fazer hoje aqui a rampa do embarcador do gado Eu tirei ele dali, como vocês viram lá nos vídeos No vídeo anterior lá Eu tirei o embarcador de lá e coloquei para cá Porque estava entrando no jardim, estava estragando a grama E daí então eu, já tem um tempinho que está aqui E eu não tinha feito ainda E hoje a gente resolveu, tá? Hoje a gente vai fazer essa rampa Vai deixar ela prontinha O Walter é especialista em rampa de embarcador E é isso gente, eu vou estar mostrando tudo para vocês aqui Aqui já está uma massa pronta, vocês estão vendo? Um traço de massa aí grande Aqui tem cimento, tem vedalide Aqui os tijolos, está aqui dentro da carretinha Olha só É pouco tijolo, acho que estão uns 400 400 tijolos, 450 tijolos E nós vamos estar arrumando Lá, não sei se vocês estão vendo, lá está a areia Nós vamos ajeitar isso aqui hoje gente Vamos embarcar gado aqui nesse trem Porque está parado Acompanha aí Olha só pessoal, quase tudo aqui encaminhado Quase Finalizando aqui Falta pouco Daqui umas 4, 5 horas nós terminamos aqui E aí concreto O rapaz aqui que faz a massa É que está alegre logo para chegar na hora do concreto Vamos ver aqui se nós faz o menos uns 30 carrinhos de concreto Vai se dar certo Pessoal, não deu para mostrar a gente terminando o embarcador Porque ficou muito tarde A gente deixou para outro dia Hoje eu estou voltando aqui para mostrar para vocês Como é que ficou o nosso embarcador Graças a Deus está pronto Eu só não fiz rebocar ele ainda do lado gente Porque não teve tempo E estava muito molhado Aqui está chovendo bastante Ontem a gente foi a Palmas E choveu aqui uns 100 milímetros Mais ou menos 100 milímetros ontem Uma chuva aqui de uma hora e meia A duas horas mais ou menos E deu essa quantidade de chuva Graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas E a gente sempre precisa de chuva, né? Não só a gente, os animais Tudo agradece, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, tá? Como é que ficou o serviço Se vocês gostaram Se vocês aprovaram ou não Tudo é feito aqui com muito carinho Com muita luta Mas a gente vai rompendo Em nome de Jesus vai dar tudo certo Olha só gente Como é que ficou Olha quem está lá em cima agora Já estreando O embarcador Nosso amigo Shani Shani, rapaz Tu está aí só planejando Para pegar os passarinhos, né? Seu malo Eu não quero você ir pegando Meus passarinhos, não Está entendendo? Olha para mim Está bom? Olha que olho mais lindo, gente Vem cá, Shanoca Não é para pegar meus passarinhos, não, tá? Está bom? Então, gente Olha aí como é que ficou a rampa Eu fiz esses Está vendo? Esses cortezinhos aqui Essas Você quer para o gado não escorregar Porque se você deixar só o cimento liso O gado escorrega demais Então eu deixei esses 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 Não sei nem dizer o que, gente Esses cortezinhos aqui Sabe? Eu fiz com uma tábua A massa estava ainda Bem molinha Eu vim com uma tábua Uma tabinha de quina E coloquei e fui passando ela Mas ficou ótimo, gente Graças a Deus Ficou muito bom Aqui, ó Do lado Está vendo? Eu vou Afastar aqui a cancela Que a cancela encosta nele Olha só como é que ficou Ficou muito bom Muito bom mesmo Graças a Deus Ficou muito bom E aí eu já aproveitei, gente Que Sobrou uma massa, né? Eu tinha comprado um cimento Sobrou dois sacos de cimento E eu aproveitei Olha ali a rampa Para embarcar o gado E eu aproveitei E já fiz essa parte aqui também, gente Que é a parte da seringa Está vendo? Já fiz até lá A parte da seringa E ficou muito bom também E Eu já comprei a areia Eu quero fazer essa parte aqui também Que é a parte Isso aqui faz parte da seringa também Onde você pôr o gado Aí toca para a seringa aqui E vai para o embarcador Entenderam? Então eu quero fazer também isso aqui Que é para Deixar os bezerrinhos Quando nascer Colocar eles aqui Fica melhor do que no chão, né? E aí eu vou cobrir Vai ficar tudo muito lindo Muito lindo mesmo Em nome de Jesus Vai ficar muito bonito Olha Olha só como ficou Gente, ficou muito bom Tá? Bom, bom mesmo Ficou ótimo Eu gostei Se vocês gostaram aí Se vocês aprovaram aí Deixem os comentários aí, tá? Curta, compartilhe Então é assim A gente vai fazendo as coisas A gente vai Aos pouquinhos A gente não dá conta de fazer tudo de uma vez Porque é muita coisa Então a gente vai fazendo mesmo aos poucos E eu vou mostrar alguém Para vocês que está aqui Que é a vaquinha, né? Que eu fiz o vídeo, né? Que tinha colocado o útero para fora Olha ela aqui, gente Ela é uma benção Vem cá, nequinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem Olha só, gente Ela está até Ela está bonita, gente Está gordinha Olha só, gente Para vocês verem Que serviço Pera Pera Olha Pera Deixa eu mostrar aqui Deixa Vem cá, vem Anda Vou mostrar para vocês aqui Bem de pertinho, gente Pera Pera Vou mostrar para vocês aqui De pertinho Como é que ficou Olha Está praticamente Sarado, gente Mas A parte dela Da vulva Aqui de fora Aqui Ela Também Ele costurou E rasgou tudo Então Aquela parte Apodreceu, gente Mas Ela vai ficar boa Já Isso aqui, gente Estava muito feio Para mim Não mostrar para vocês Era porque realmente Estava muito feio Então Ela vai Vai ficar bem Olha o bezerrinho dela Está aqui Está bonitinho Está com a barriguinha cheia Ela está dando leite Para o bezerro Normalmente Ele está amamentando E olha só Ele aqui Mais a pretinha Ele gosta A gente Fica Brincando Com os Com os outros animais Ali está Mochona Aqui tem A outra Aqui Olha só, gente Essa paisagem Como está bonita E agora, gente O próximo passo É realmente Cobrir o curral Vou cobrir o curral Vou cobrir o curral E eu vou colocar Concreto nele todinho Deus vai me abençoar E eu vou Vou colocar concreto Nele todinho Não é só naquela parte ali Da seringa Não E tronco não Vou colocar nele todinho E vou cobrir Vou fazendo aos poucos Como eu falei A gente não consegue fazer tudo de uma vez É tanta coisa para a gente fazer Vai aparecendo uma coisa ali Outra ali A gente vai fazendo E vai gastando E o dinheiro é pouco Mas Deus vai ajudando E a gente vai fazendo E quando a gente pensar que não Está tudo prontinho Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê o seu joinha Curta Compartilhe Nas suas redes sociais E fiquem na paz de Cristo Um abração Que Deus abençoe A vida de vocês Vocês que curtem O nosso canal Eu agradeço de coração Sou grato a Deus Pela vida De cada um de vocês Porque afinal Isso aqui acontece Por causa de Vocês Claro Se não fosse vocês Tudo isso aqui Não estava acontecendo Um grande abraço E fique na paz